Oi, estamos de volta para mais uma aula que vai integrar o bloco, o conjunto de aulas destinadas a tratar de aritmética modular. Hoje eu quero começar, a gente vai falar sobre sistemas de congruências, mas eu quero começar com um problema que é clássico. Se a gente sempre, até bem novinho, quando a gente começa a trabalhar com aritmética, a gente frequentemente se depara com um ou mais problemas desse tipo aqui, em que você tem uma quantidade de objetos e que você agrupa, de tantos em tantos vão sobrar alguns, se você agrupar, fizer grupos de quantidades diferentes, aí não sobra nada ou sobra uma outra quantidade. Então, esse tipo de problema é um problema clássico para quem estuda aritmética, mesmo num nível iniciante. E a gente vai atacar esse problema usando a aritmética modular, que é o que a gente vem estudando nesse conjunto de aulas. Veja que há uma quantidade de ovos no sexto, e isso é o que eu quero descobrir, quantos ovos pode haver no sexto, mas essa quantidade, se ela for agrupada de 3 em 3, deixa resto 2, sobram 2. E se forem agrupados de 4 em 4, aí o resto é 1. Isso pode ser escrito, a primeira informação que a gente tem ali, significa que ao dividir essa quantidade N por 3, o resto é 2. Então, eu posso escrever isso dessa forma aqui. N é congruente a 2, módulo 3. Observa que escrever isso é só, na verdade, uma maneira simplificada, é uma forma sintética de você dizer que N é igual ao múltiplo de 3 mais 2. Isso, no fundo, quer dizer que o N dividido por 3 tem quociente A e resto 2. Aqui, para a gente, esse A é um número natural. Está mais restrito até, em geral, ele pode ser um número inteiro, mas aqui eu estou restringindo as naturais porque eu estou tratando da quantidade de ovos. Então, eu não quero abrir brecha para que a gente coloque aqui um A negativo e eu tenha uma quantidade negativa de ovos porque isso não vai fazer sentido. A segunda informação, que é, se a quantidade de ovos for agrupada de 4 em 4, sobra 1, pode ser escrita de maneira similar. Assim, ó. N congruente a 1 módulo 4. O que a gente vai fazer aqui é a técnica simples, mais simples que há para resolver sistemas. A gente vai pegar o que a gente tem da primeira equação e vai substituir na segunda equação. Então, eu vou trocar o N que está lá na segunda equação por 3A mais 2. Então, eu posso escrever que 3A mais 2 é congruente a 1 módulo 4. Posso passar o 2 para o segundo membro e aí eu fico com 3A congruente a menos 1 módulo 4. E essa é a vantagem de se trabalhar com congruências, com aritmética modular, porque eu posso trocar o menos 1, já que estamos trabalhando módulo 4, por 3, porque eles são congruentes. Bom, como esse 3 e o 4 do módulo são primos entre si, a gente sabe que vale a lei do cancelamento. Então, acabo de descobrir que o A é congruente a 1 módulo 4. Na verdade, o que essa informação está nos dizendo, e aí eu vou analisar essa informação de maneira similar ao que eu fiz aqui, é que o A é igual a 4B mais 1, sendo este B, como aconteceu no caso anterior, um número natural. bom, você veja que da primeira equação que envolvia lá a congruência, eu tirei alguma informação a respeito do N. E aí, essa informação deu origem ao aparecimento desse A. Quando eu fui para a segunda equação, eu tirei alguma informação a respeito desse A. E aí, produziu aqui, surgiu esse B, esse número B. O que eu vou fazer agora é carregar essa informação aqui, que é equivalente a A, para dentro da primeira equação. Então, substituindo aqui, eu vou ficar com N igual a 3 vezes 4B mais 1 mais 2. Por que eu estou trazendo isso aqui para dentro da primeira equação? Porque essa é a maneira de vincular as duas equações no nosso problema. Porque, por enquanto, essa equação estava solta. No momento em que eu trago essa informação para dentro dessa equação, eu estou juntando as duas informações. então, o N será 12B mais 3 mais 2. Então, no final, eu concluo que o N deixa eu botar o 12 primeiro é igual a 12B mais 5. Mas, essa conclusão aqui, na verdade, corresponde a dizer que o N é congruente a 5 módulo 12. Perceba que a gente começou com uma equação módulo 3, outra equação módulo 4 e a resposta é uma congruência módulo 12, que é o produto de 3 e 4. E isso não aconteceu por acidente, não. Há um motivo, uma explicação para isso e a gente vai ver isso em breve. A interpretação para a resposta do nosso problema, perceba que eu não perguntei aqui quantos ovos há no cesto. Eu perguntei quantos ovos pode haver. Por que a pergunta foi pode haver? Porque, na verdade, a resposta pode ser 5, desde que você imagine que o B é 0, mas também pode ser 17, desde que você troque o B por 1, assim como pode ser 29, desde que você troque o B por 2. Então, 5, 17, 29 e os próximos números que você vai obtendo na sequência somando 12 são todos números que, ao serem divididos por 3, deixam resto 2 e, ao serem divididos por 4, deixam resto 1. Então, na verdade, eu tenho uma infinidade de soluções aqui. Todas elas estão representadas por essa expressão aqui ou, se você preferir, representadas por essa expressão que envolve as congruências. Então, resolvemos o nosso primeiro problema envolvendo sistemas de congruências. de congruências. Música Música